No Vale do Aço, outro acidente impressionante marcou a tarde desta quarta-feira. Uma carreta baú deixou um rastro de estragos no bairro das Águas, em Empatinga. O veículo que tracionava um cavalo mecânico desceu desgovernado e tombou próximo ao estacionamento do Hospital Márcio Cunha. O acidente ocorreu por volta das duas e meia da tarde, quando o motorista perdeu o controle da direção ao passar por um desnível à beira da pista. Ao tombar, a carreta atingiu alguns carros estacionados. Felizmente, nos veículos menores não havia ocupantes.